Nós somos uma loucura, mesmo que não existia. Até não se chamava de sabedoria. Não sei. Com suma tristeza. Não unicamente minha pessoa, mas também turco a conhecer já cerca, ou a liga de Trâcone, a tua nota de George, seu fallecimento repentino. Se você vira, por exemplo, no Facebook, quanto gente que está a conhecer hoje já cerca, como não assustar o momento na alesa, é o que uma publicada ou não quer. Gente, quando a gente conversar com ele, apenas um par de dias passaram, duro de dia, sequer pedem sua observação, de maneira holandesa não se avisa. George, isso é muito bom. Obrigado. Um de bom convidado, é o Sr. Oswald, de Bahia. O nome é outra coisa. Aqui também tem um feed-off, e nós viajamos muito, e eu tenho o placer de assinar como o Wes, tem mais vários festivais, mas penso em uma salinha que eu estou sempre, não posso comprar um minuto quando eu volto lá. Da Telecorsova cumpriu 50 anos de existência, muito tempo passado, George estava até primeiro convidado em Aileen Lohmann, em seu programa, em que ela conta com o luxo de detalhe uma quantidade de plantas do passado, e suas contribuições aqui. Também ela recordou o nome de vários colegas com a igreja de trago no passado. Escute aqui, diz um parte de quinte, George Neman, seu conhecido fosso. A primeira coisa, a primeira coisa com o Distinto, isso é de Abibba, em Periglas Estrada, e o ладно do Boli Capriolet. Agora já compro a bateria, e o Boli, uns dois tipos de televisão. E a terceira coisa para eu conhecer, porque a época dele não? Nós temos uma bora forte, quatro e dois, mas é de 200 mil dólares. É tempo que nós temos aqui, e nós temos aqui no carro, até para nós comprar. Mas para nós, nossa trago e nem em viagem, Quando eu vi uma máquina e também, nós tínhamos dois e-blankers de uma máquina que o pai se chamou de irmã. Su? Uff! Ele é grande. Segura, não? E nós tínhamos meu editor, que estava a dar o diálogo. Que está fazendo o trabalho ainda? Nós tínhamos placer de chamar de merca. Tres lunes para ela virar. Sim. Cum Laude. Que jorte nem mandou, só se ganar paz. Amen.